A ioiô, eu nasci pra sofrer, fui olhar pra você, meus oinho fechou. E quando o zóio eu abri, quis gritar, quis fugir, mas você, eu não sei porquê, você me chamou. A ioiô, tem a pena de mim, meu senhor do bom fim, pode até se zangar. E se um dia souber, que você é, que é, o ioiô de aiá. Chorei toda noite, pensei, no beijo de amor que te dei. E o ioiô, meu benzinho do meu coração, me leva pra casa, me deixa, mas não. Chorei toda noite, pensei, no beijo de amor que te dei. E o ioiô, meu benzinho do meu coração, me leva pra casa, me deixa, mas não. A ioiô, eu nasci pra sofrer, fui olhar pra você, meu oinho fechou. E quando o zóio eu abri, quis gritar, quis fugir, mas você, eu não sei porquê, você me chamou. A ioiô, tem a pena de mim, meu senhor do bom fim, pode até se zangar. E se um dia souber, que você é, que é, o ioiô de aiá. Fim, sem um dia souber, que você é, que é, o ioiô de aiá. Fim, sem um dia souber, que você é, que é, o ioiô de aiá. Tchau, tchau, tchau.